Como é que é pessoal? Bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje estamos aqui para fazer mais uma fotografia. Este vídeo vai ser de fotografia mais uma vez, espero que vocês gostem. Eu gosto muito de fazer este tipo de vídeos. Siga lá agora para o vídeo, enquanto eu vou montar aqui as coisas vou-vos explicar o que é que vou fazer. Siga lá pessoal, bora! Vou começar por montar ali a câmera no tripé, porque este vai ser um vídeo em que vamos fazer uma foto a levitar. Para quem não sabe que tipo de fotos é, é aquelas em que as pessoas estão como se estivessem a flutuar ou a voar ou um objeto, não precisa de ser uma pessoa. Neste caso vou tentar fazer comigo. Vai ser complicado, vai ser um desafio, porque não tenho aqui nada onde me posso pôr em cima. Se calhar vou tentar fazer aqui com a BMX. Primeiro vou meter aqui a câmera no tripé. Vou meter agora ali o tripé a apontar para aquele lado, que temos ali uma grande profundidade de campo. Vai ficar com o fundo desfocado e eu vou ficar ali a voar. Já, vou voar ali. Não sei se ainda não estão a ver, mas esta paisagem é qualquer coisa. Ok pessoal, a câmera já está aqui no tripé. Vamos agora meter aqui a altura ideal. Daqui a lá vou dar aí uma voltinha com a BMX para ver se arranja alguma coisa que pudesse meter ali para eu ficar em cima. Basicamente são preciso duas fotografias. Uma em que eu estou lá deitado em cima de alguma coisa e depois uma com o espaço vazio sem estar lá nada para conseguir depois em Photoshop tirar o que está por baixo de mim e meter-me a flutuar. Como vocês sabem é um bocado difícil meter alguém a voar. Então a fotografia é uma das formas de o conseguir fazer facilmente. Ok, então bora lá agora começar aqui a fazer as coisas como deve ser. Nós vamos pegar aqui na Canon, vamos elevar o tripé e vamos tentar meter-nos em cima da BMX com a câmera a tirar fotos sozinha de forma a que eu depois a consiga tirar e numa foto que vamos tirar com a câmera no mesmo sítio tal e qual sem mexer no tripé depois apagar a BMX em pós-produção. Bem, vou meter agora aí o processo mais rápido. Não sei se vou demorar algum tempo porque vai ser complicado conseguir tirar a foto ideal ali em cima da BMX porque não vou conseguir estar muito tempo em cima dela. Portanto, fica aí com uma musiquinha e comigo e até já, pessoal. Alguma coisa para apoiar a BMX porque ela fica em pé. Só para termos uma ideia vou-vos mostrar aqui vocês depois vão ver aí a foto mas assim já tenho uma ideia está ali a BMX e a ideia é ficar ali em cima dela e se calhar até vou puxar mais para cá para eu ficar a voar na zona onde está agora o cilindro da BMX e o viador ok? Isso aí dá para perceber muito bem não sei como é que isto vai resultar porque eu vou ter que meter ali e cair para o lado acho que vou cair bem a vez cara, bora lá ver como é que vai funcionar vamos começar vamos ver como é que está a correr siga isso vai ser um carinho Isto não está a dar, então eu agora vou pegar o BMX e vou dar aí uma volta a ver se arranjo alguma coisa em que eu consiga meter-me lá em cima parado, porque senão assim vai ser complicado. Duvido que encontre, porque isto não tem mesmo nada aqui. O que é isso? Arranjei ali este pneu, eu acho que vai dar para solucionar aqui o nosso problema, embora eu me vá sujar tudo, acho que vai dar para fazer a foto que nós queremos. Vamos lá experimentar agora, aqui com o pneu. Vamos lá ver como é que vai ficar agora. Em princípio eu consigo ficar lá em cima mais tempo do que na BMX, vamos ver se funciona melhor. Siga lá. Bem pessoal, está feito mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não vou fazer outra foto com a câmera a flutuar, porque esta demorou mais tempo do que eu estava à espera, então vou deixar isso para um próximo vídeo, vou meter rápido o processo desta foto em Photoshop, em pós-produção, espero que gostem do resultado final. Não se esqueça de meter gosto, partilhar, subscrever. Se este vídeo chegar aos 100 likes, vou fazer aí um vídeo a tirar uma foto, a levitar no meio de várias pessoas, por exemplo no terreiro do passo, assim no meio de muitas pessoas e eu meto-me lá a fazer uma foto destas a flutuar. Mais uma vez espero que tenham gostado do vídeo, espero que gostem do resultado final. Não se esqueçam de seguir aí o Instagram, Bruno MN Costa no Instagram e sigam, está aí o link em baixo. Espero mesmo que tenham gostado. Beijinhos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.